Cresce dos teclados, um mega porra É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do que conceito do Manu é É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do que conceito do Manu é É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um vestido dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu cedo tá emendendo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa do centro Que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a bola Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro com a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega O couro com a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega